Gente, eu quebrei a tela do meu celular e não consigo ver nada, não consigo me ver, fica tudo chuviscando, parece que vai sair essa mara assim da tela do meu celular, então não estranhe, não consigo ver como que eu tô, pra vocês terem uma ideia. Mas eu vou gravar assim mesmo, né? Vamos lá, eu tenho pouquíssimos kits de coxinha pra sexta-feira, então quem ainda não pediu, peça já o seu, tenho pouquíssimos também pro sábado, vocês podem retirar aqui, takeaway, ou a gente entrega aqui em Araraquara, só lembrando, tem que ser de Araraquara, tudo bem, e eu tenho de frango catupiry, tenho de quatro queijos, tenho vegana de brócoli com alho poró, e a massa de mandioquinha empanada na panco, tá imperdível, gente. Eu tava dando uma olhadinha no Instagram pelo meu computador, porque por aqui tá impossível, e vi a polêmica, né, de esse Masterchef fazendo festa em casa, chamando amigos em casa pra comer pizza, e aí depois você retratou falando que não tinha nenhum caso na cidade, falando que tava tudo tranquilo, mas eu queria ressaltar aqui a importância de quando a gente é digital influencer, quando a gente tem um número significativo de seguidores, tudo que a gente faz, sabe, tudo que a gente fala tem que ser pensado, porque a gente tem muita responsabilidade, sabe, ter pessoas que te seguem, te admiram, o que você faz tem muito peso, Então a gente tem que ser muito responsável, principalmente numa época como essa de pandemia, eu acho que tem tantas pessoas trabalhando duro, sabe, na saúde, no meu caso, sabe, a gente tentando arranjar um jeito de trabalhar com segurança, A gente aqui trabalhando pra manter nenhum, todos os funcionários, pra não deixar nenhum funcionário na mão, é ver uma pessoa que tem um número significativo de seguidores, faz uma coisa como essa, é muito perigoso, porque você incentiva outras pessoas, mesmo que ali na festa dele não tenha rolado nenhuma contaminação, você incentiva as pessoas a saírem de casa. Então, o que eu peço pras minhas pessoas, pros meus seguidores que tão vendo isso é, fiquem em casa, sabe, vamos cuidar, vamos cuidar das pessoas que a gente ama, vamos incentivar as pessoas ao nosso redor a se cuidar, pra gente poder passar por isso juntos e bem, tudo bem, tem muitas mortes, mesmo que você não conheça ninguém que morreu, nenhuma família, sabe, tem pessoas realmente perdendo familiares, perdendo entes queridos, mães perdendo filhos, filhos perdendo pais, então vamos cuidar, vamos cuidar junto, é isso, beijo gente! Tchau, tchau!